Fala pessoal, sejam bem-vindos, queridos seguidores aí do Salto Consciencial, tô aqui nessa vista bonita, linda né, só o clima hoje que não tá muito bom, e eu venho trazer pra vocês mais uma historinha, que bacana, então haviam duas meninas, duas meninas inteligentíssimas, criativas, curiosas, porém muito, muito arteiras, o pai dessas meninas, ele queria que elas tivessem assim, grandes ensinamentos, né, para as suas vidas, e muitas das perguntas, esse pai, ele não sabia responder, então esse pai pegou as meninas e as enviou para ficar alguns dias com o sábio no alto das montanhas, esse sábio as recebeu, né, com todo aquele carinho, todo aquele amor que inclusive todo oriental tem, né, no Oriente toda visita ela é recebida como, como, com aquilo que você tem de melhor para dar, né, então, e aquele sábio recebeu as meninas, e as meninas, tudo que elas perguntavam, ele respondia sabiamente, até que chegou um momento, as duas conversando, chegou uma de uma assim e falou, vou fazer uma pergunta pra ele, e eu tenho certeza que ele não vai saber responder, e a outra falou, nossa, mas qual será essa pergunta, né, ela falou, tem aqui uma borboleta azul em uma das minhas mãos, e eu vou perguntar para ele se ela está viva ou morta, se o sábio responder que ela está morta, eu vou soltar a borboleta, ela vai sair voando e eu vou dizer que ele errou, né, agora se ele disser que a borboleta está viva, vou apertá-la em minhas mãos, até que ela morra e vou mostrar ela morta para ele, com isso ela, ele vai responder de forma errada, né, e vamos dizer ao nosso pai que ele não é tão sábio quanto ele acha, maravilha, a menina com a borboleta azul, chegou ao sábio, ele estava naquele seu momento de meditação profunda, né, aí ele abriu os olhos e a menina perguntou, sábio, eu tenho em minhas mãos uma borboleta azul, e ela com as mãos para trás assim, ela está viva ou morta? O sábio olhou para elas, deu aquele sorriso, né, iluminado, e respondeu, que a resposta estava nas mãos dela, moral da história, tudo que acontece em nossas vidas, nós não podemos reclamar, nos vitimizar, né, nós devemos assumir, nós devemos buscar por soluções, não somatizar o problema, tá, então vamos buscar por soluções, vamos nos tornar, de certa forma, positivos, então as escolhas estão em nossas mãos, existem infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, vamos buscar enxergar essas possibilidades, foque na solução e não no problema, sempre, seja positivo e não negativo, é isso aí galera, gratidão, namastê e cuide bem da borboleta azul, até mais! Tchau!